Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Tenho o dever de me dirigir ao povo do meu estado para comunicar a desistência da... O que é que está vendo? Parou aqui, deu problema no som, a gente dizia para comunicar a desistência da candidatura. Mas vamos retomar. Tenho o dever de me dirigir ao povo do meu estado para comunicar a desistência da minha pré-candidatura, dar as razões que me levaram a isso e posicionar-me frente ao quadro político atual. Há 32 anos, entrei na vida pública pelo PMDB, partido do qual hoje sou presidente. Tive três mandatos de deputado estadual e estou no quarto de deputado federal. Das sete eleições que disputei, à exceção da primeira, em todas as seis sempre fui o mais votado do meu partido e em cinco eleições fui o mais votado do estado. Uma história única na política do Piauí. Tenho vaidade por isso? Não. Mas fico muito feliz e me sinto reconhecido no meu trabalho ao ver que a imensa maioria dos que me deram o seu voto pela primeira vez em 1982, ainda o fazem hoje, com um nível crescente de confiança em mim. Tive uma experiência administrativa como presidente do IAPEP, quando fizemos um trabalho em favor do servidor público estadual, do qual muito me orgulho. Fui, por um breve período, secretário de agricultura, onde defini as prioridades agrícolas para o nosso estado. Implantei o programa do Caju e ajudei no desenvolvimento dos cerrados, que hoje bate recordes de produção. Como deputado federal, lutei pela divisão equitativa dos royalties do petróleo. Luta esta que trará grandes somas de recursos para o nosso estado, para serem aplicados na saúde e na educação de nossos irmãos. Essa é uma breve síntese dos meus 64 anos de vida. Tanto na minha vida pública, quanto na particular, sempre agi dentro de princípios éticos, com correção e honradez, com independência e altivez, com transparência, lealdade e respeito às pessoas. Esta é minha marca. Quem age assim, espera que façam o mesmo consigo. Não foi o que aconteceu. No início de janeiro deste ano, fui convocado por meu partido e convidado por muitos outros, dentre eles, o PSB, o PSDB, o PSD de dado, o PDT, o PCdoB, o Democratas, o PRB, o PTC, para ser candidato ao governo. Tendo Silvio Mendes como pré-candidato à vice e o Wilson Martins como pré-candidato ao Senado. Uma convocação irrecusável para quem sempre sonhou e acreditou que ao nosso Piauí está reservado um futuro muito mais promissor. Juntamente com Silvio Mendes e o Wilson Martins, abraçamos essa pré-campanha com muita garra, determinação e entusiasmo. Fizemos o Ouvindo Piauí, que chegou à sua décima terceira edição, para elaborarmos um plano de governo que realmente pudesse espelhar os anseios da nossa população em toda sua complexidade. Trabalhamos sem parar e tudo fizemos para alcançar o objetivo comum. Se exigiam que cedêssemos o lugar de deputado federal, cedíamos. Para acomodar politicamente partidos aliados, cedemos à secretaria da qual meu filho, Castro Neto, era titular. Tenho a consciência de que fizemos o máximo que estava ao nosso alcance. Sempre com problemas internos. Minha pré-candidatura, que deveria consolidar-se a cada dia, não avançava. Você, Elivaldo, que gosta de futebol, eu cheguei a dizer que nós só jogamos na área de defesa, nunca partimos o campo de ataque. Tudo piorou quando nosso partido chegou ao poder no início de abril. Entrevistas, charges, postagens em redes sociais, adesivos, encontros públicos frequentes com adversários de pessoas do próprio governo, enfim. Um processo continuado de desconstituição e de desacreditação da nossa pré-candidatura. Tornou-se insuportável. Meu partido era o mais destacado neste processo. Era dele que vinham os piores ataques. Mas a tudo resistimos e continuávamos o nosso caminho de pé. Porém, as constantes pressões sobre todos tornaram insustentável a nossa pré-candidatura. Hoje, tenho a consciência aguda de que fui injustiçado. Olho minha conduta de toda uma vida e me vem a sensação de que eu não merecia isso. Pois nunca joguei sujo com ninguém, nunca fui desleal a ninguém, nem mesmo com meus próprios adversários. E mais, não me ofereci, não busquei e até relutei em aceitar essa pré-candidatura. Continuarei minha luta por um Piauí melhor na trincheira de deputado federal. Agradeço a cada um dos que acreditaram em mim e, em especial, ao Silvio Mendes, esse homem público decente que, em minha solidariedade, não aceitou ser candidato à vice do governador atual.